Quero mostrar nesse vídeo pra você rapidinho uma dica pra você criar suas tags dos artesanatos que você faz, ó que bonito, feito à mão, feito com amor, sem gastar muito, porque você vai usar stencil e papel pra fazer suas tags e você vai fazer aí na sua casa. E eu vou usar esse stencil aqui, desse código da marca Joia, que tem esses vários tipos de tag pra gente fazer. Vou usar esse pincel, que ele é arredondado aqui, tem cerdas duras, pra ficar mais fácil de colocar no stencil e a tinta da sua preferência. Vou usar essa rosinha aqui. Eu não pego muita tinta e ainda espalho aqui, ó, pra não vazar a tinta pra debaixo do papel. Vou escolher esse aqui, ó. Esse aqui vai ser a tag pros meus pingentes que eu faço pra colocar os colares, ó. Posicionar aqui o papelzinho e só ir batendo, ó. Vamos tirar pra ver como vai ficar. Ó, que legal. Ó, olha que lindo. Você pode fazer vários de uma vez, né, cortar vários papeizinhos, pra já deixar vários prontos pra você colocar no seu artesanato. Um outro jeito de fazer tag baratinha, ó, você pode usar carimbo. Esse aqui, ele foi personalizado, eu que escolhi a frase. E você pode, no link abaixo, que eu vou deixar na descrição do vídeo, tem, que é da Loucas por Caixa, ó. Elas fazem do jeito que você precisar. Aí é só você carimbar também no seu papelzinho e fazer a sua tag carimbando. São dois jeitos que ficam, assim, bem barato pra você, o custo, pra você deixar bem mais bonito o acabamento, a entrega do seu produto artesanal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal e compartilha pra outras artesãs, artesãos que você conhece, pra também deixar o trabalho dele final bem legal. Tchau, até o próximo vídeo!